Fala galera, sejam bem-vindos a 2Players, são o Dylas aqui. Estamos em Shangri-La, buscando a sangue na... sangue... Eu e o meu tigre fiel. Cheio de macacos. Cheio de macacos. Olha pra mim, Chico. Olha pra mim, dá um sorriso. Olha pra mim, dá um sorriso, Chico. Nossa, apertei. Guadirou. Nossa, apertei. Guadirou. 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 É bom que ele já vem mesmo brazadão assim, na loucura. Guadirou. 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 Tchau! Estou olhando para o Shadow! Essa é a porra! Vou cuidar de trás! Não! Estou tentando cortar! Vou sair aqui! Vou achar o... O sino do... Para o enquecimento! Para o enquecimento! Para o enquecimento! Eu acho que... Estou assim violento já! Só uma bimbada, só uma bimbada... Viol... Violento! Violento! Violento religioso... Violento religioso... Valente! Vámon于! Não tá vazia! Violento religioso! 犤 really louco! Um... Enqueosse buке! Veos com Deus! ae 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 O que é isso? Onde está ele? Onde está ele? Onde está ele? O cara deu impulso parece Ele veio assim Vou cair Não deu impulso Que nem ele deu na hora do lado Estou lá que é Onde está ele? Pira para o outro lado Vai garoto Meio que dirigiu o carro É bem ruim esse dia Ah Não bati Não bati Não bati galera Eu cortei aquela parte Aquela parte muito chata Tem tinta graça Esa Trinta graça Meu Deus E o que ele tava? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?